E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Manos, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a troca de classe Passou para o Crusader, que foi a que eu peguei Eita, eu estou dando um reconnect aqui já Eu peguei o Crusader porque eu vou fazer full tank Quem quiser o Kainate, que ele vai dar mais dano do que o Crusader Eu não sei se é a mesma vida, se tem a mesma defesa Mas os dois são bem forte O próximo é o Paladino Então já sabe aí que eu vou ser bem tank Bem, é o seguinte Quando você pega nível 40 e job 40, base 40 e job 40 40, 40 Você vai ter, vai aparecer uma missão para você vir para cá Aí você vem Aqui que é onde você pega classe, onde troca de classe, essas coisas Você vai vir nesse carinha aqui Eu tenho até uma quest com ele que eu vou pegar Que eu não sabia Você vai vir com ele aqui E vai ter três opções A primeira é o Kainate, que é o Cavaleiro A segunda é o Crusader E a terceira é para você sair Deixa eu pegar a quest aqui também Pronto Peguei a quest, depois eu completo Aí Se você quiser o Cavaleiro Eu não sei como é, se é a mesma coisa Deve ser diferente Porque Aí eu vou explicar aqui como é a do Crusader Para vocês aí que querem pegar Ou Não sei, mano Foi o único que eu fiz, tá Você pega o Coelho aqui Aí você vai ter que comprar três itens Na verdade não é três itens São três itens diferentes Eu vou mostrar aqui para vocês Aqui no leilão No mob O item que é Depois que você pegou ali A segunda opção que é o Crusader Que é o que eu vou explicar aqui para vocês Vocês vão vir aqui Depois vai Vai falar para você vir nesse cara aqui Espero que ele esteja aqui Ele não está aqui, mano Vai ter um Ah, ele aqui Você vai vir nesse cara Nesse Tomás Ele vai pedir para você Comprar três itens diferentes Esses itens são Ah, eu já vou levar vocês lá Onde é que eu compro mesmo Deixa eu levar vocês aqui Calma, deixa eu chegar, galera Aqui, ó Venda de utilidades São três itens Você tem que comprar 100 desse aqui Da pote vermelha Que é a de mana Tem que comprar 50 da branca E 10 gemas dessa aqui É só 10 Essa aqui é só 10 mesmo É tranquilinho Comprou essas 10? Aí você vai lá no cara de novo Vou lá no Tomás Dá para ele As gemas Daí ele vai jogar Lá para cima Aqui, ó Você vai ter que ir lá para cima Que você vai ter que falar com Eu acho que é com um Cruzeiro e uma paladina Ou os dois são paladina Ou os dois são paladinos Deixa eu levar vocês aqui, ó Tudo isso vai mostrar, mano Mas é só a questão do Do item mesmo que é tensa Aí você chegar aqui Que é aqui que vai começar os testes Vai ter uma pergunta Eles vão te fazer três perguntas É, são paladinos eles São dois paladinos Vai ter três perguntas Você responde sim Não e sim, mano É só fazer essa sequência assim Sim, não e sim Nessas três perguntas Que deve ser pergunta assim Se você vai proteger seus amigos Se você vai atacar sei lá o que Alguma coisa assim, mas eu não sei Eu não prestei atenção nas perguntas Que estavam em inglês Mas eu não liguei muito Eu só respondi nessa sequência E foi Sim, não e sim A primeira é sim A segunda não E a terceira é sim E foi Aí eles vão te mandar Depois você vai falar com eles também Eles vão te mandar Para outro mapa Nesse mapa vai ter uns mob Vocês não atacam os mob Vai embora direto É tipo um Z Você vai, passa pelos mob Os mob vão te atacar Você vai passando, vai passando Vai passando, vai embora E vai ter um NPC No No outro lado do mapa Tipo É tipo É um Z Assim você vai indo Aí vai ter um mob Vai ter um NPC lá Você fala com ele Que você vai sair Aí vai ter outro Que eles vão te jogar Em outro local Que vai estar cheio de mob também Vocês não tem que atacar Vocês vão ficar Um minuto parado Ah, vocês podem ficar andando Mas vocês não podem atacar Vocês vão ficar lá Esperando aquele um minuto passar Esperando aquele um minuto passar Pronto, acabou sua missão Acabou seus testes Vai ter lá sua Sua graduação Para você virar um Crusader É só isso É facinho, mano É bem A única parte chata É o item Tá O resto é tudo fácil E as perguntas O item e as perguntas São as mais chatas Lembrando que As perguntas É sim Não e sim E os itens É a pote vermelha A pote branca E aquela gema azul 100 da vermelha 50 da branca E 10 da gema azul Beleza? E passar direto nos mapas Não atacar nada É só No primeiro É só passar lá Para falar com o NPC E o segundo É só ficar parado Que aí você vai virar um Crusader É bem fácil É bem tranquilo O Kai Knight Deve ser diferente Porque Como ele já é mais para ataque Então você vai ter que fazer Alguma coisa mais diferente Não sei se os itens São o mesmo Beleza? Então é isso aí Foi esse o vídeo Explicando para vocês É só prestar atenção Que vocês vão entender Rapidinho Como é que Como é que troca de classe É isso É só fazer O que eu expliquei aqui Que você vai virar O Crusader Caso alguém Tenha pego O Swordman Beleza? E queira virar um tanque Ou Ele até também pode ser É O Crusader Também pode ser Um pouco ataque Mas o Kai Knight Ele é mais ataque Do que o Crusader Entendeu? O Crusader Tem mais Vou mostrar aqui Está para vocês Aqui ó O Crusader Tem mais Skill Para Tancar Para ele se curar Para ele se Tancar Para ele aguentar Porrado Então tipo Eu tenho o Heal Que eu botei nível 7 já O Devoção Que eu ainda não entendi Muito bem Como é que Ah eu Protejo Um membro da minha Equipe Ele Ele fica por 30 segundos Ele tanca Todo o dano Veio Ó Esse item é bom Essa Skill é boa Então mano Eu peguei Proteção Divina Que vai aumentando Minha defesa E eu Recebo menos dano Da raça Demônio Eu acho que De morto vivo Também E o Alto guard Porque o alto guard Aumenta Aí meu A minha chance De bloquear Um ataque E peguei o Rending Acho que é Rending Para mim Eu não sei se eu preciso Se é obrigatório Você Upar isso aqui Mas eu upei Só para mim Por causa do Pé com o pé Comendo Tá beleza Depois eu vou Depois que eu upar Meu Esses três Aqui No máximo Eu vou pegar O Shield Ou eu vou pegar O shield Pelo menos Alguns aqui Só para Para mim ter mais Skill de defesa Então é esse O vídeo galera É bem tranquilo Bem suave Para você virar Um Crusader Então Vou ficar com o vídeo Por aqui Se vocês gostaram Da explicação Para você mudar De classe Na questão Do swordman Na do mago Baraka fez Ele falou Que tem que matar Bicho Então Já é mais Complicadinho Então Se inscreva no canal Se você é novo Para ver Mais vídeos De Ragnarok Depois Eu vou ensinar O macetinho No próximo vídeo De como pegar Um pet difícil Lembrando que Você tem que estar Um pouco forte Senão você vai morrer Para ele Então É isso aí Falou E até a próxima Tchau Tchau Tchau